Muitas vezes quando a gente está se aproximando de Deus, o inimigo, o diabo, Satanás, o nome que vocês quiserem dar para ele, ele com e minúsculo, ele tenta nos fazer ir para baixo. Então é como se ele atirasse dardos na gente para atingir as nossas fraquezas, obviamente. Então ele conhece, eu já disse isso, se você procurar pastores falando, padres que têm conhecimento grande da Bíblia, fizeram teologia, ou até profetas aí que já passaram pela nossa história, eles dizem que o inimigo sabe das nossas fraquezas, então é como se ele jogasse dardos nas nossas fraquezas, onde vai pegar. E uma das coisas que ele faz com eficiência, vamos dizer assim, é quando você está se aproximando de Deus, conforme aumenta essa aproximação, você fica exposto por um outro lado. Conforme você se aproxima, você está mais perto do divino, o outro lado está mais exposto. Mas isso não é mal, porque faz parte dessa aproximação de Deus. Você só vai aprender a nadar se você entrar dentro da água, você vai se expor a uma piscina, a uma lagoa, para você ir melhorando, mesmo que você comece numa piscina rasa. Você vai aumentando a profundidade, até o ponto que você nada sem ter problema, você tem que se expor. Para você, para uma criança, aprender a andar, ela vai se expor ao tombo. Então funciona assim. Você se aproxima de Deus, isso é ótimo. Esse é o caminho, é o que o pai procura, é o que Jesus, o Messias e a Ruxua Mashiach já diziam. O pai procura. Seguidores, adoradores, em verdade e em espírito. Pois bem, o que acontece? Além desses dardos que o inimigo joga, ele procura embutir na nossa cabeça o seguinte. Não, você foi muito pecador. Você é indigno. Lembra das coisas que você já fez. Sabe aquelas coisas que nós, cada um de nós, aquelas coisas que nós já fizemos, que às vezes a gente não tem coragem de comentar com ninguém? Pelo menos, não se atormente. Comente, comente, fale com Deus. Fale, como eu estou aqui falando com essa câmera, fale com o pai. Porque ele já sabe, mas fale, perdoe-se, peça perdão sincero a Deus. Se você não quer que o inimigo escute nada, fale com o pai por pensamento. O inimigo é incapaz de ler e de ouvir os seus pensamentos. Mas ainda assim ele vai tentar te embutir coisas assim. Esqueça. Você é indigno. Você é um lixo. Olha as coisas que você já fez. Olha a tal situação. Você não tem salvação. Esquece isso. Isso é utopia. Ele sempre vai tentar embutir isso na cabeça das pessoas. Mas quando ele percebe que alguém está saindo desse esquema nefasto, vicioso, está indo para o lado do pai, do criador, ele procura através daqueles dardos, nas fraquezas. Exemplo. Ah, você está acima do peso. Ah, você é incapaz de sustentar a tua família. Ah, você é um alcoólatra. Ah, você é um drogado. Você não tem motivação. Você briga com todo mundo. Você é nervoso. Você é ansioso. Você não vai dar em nada. Então, se um dia acontecer de você estar num dia muito bem, no outro dia, você, de um momento para o outro, ou acordar pensando, eu fui muito pecador, não adianta eu ir na igreja, não adianta eu conversar com o pai, que o pai não vai me ouvir. O pai vai te ouvir. Jesus veio, o Cordeiro de Deus, Jesus veio para fazer a nova aliança e nos redimir dos nossos pecados. É óbvio que fazer caridade, ajudar o próximo faz parte, tem que ser feito. Mas, verdadeiramente, você se arrepender dos seus pecados e receber a graça, o perdão do pai e crer, confessar que Jesus Cristo e a Roshua Mashiach, o Messias, veio em carne a esse mundo para nos redimir dos nossos pecados, essa graça do pai é que realmente vai nos salvar na vida eterna. Depois que a gente passar daqui, desse período transitório que nós estamos, que muita gente, a maioria das pessoas, eu incluso, não mais, acha que é eterno. A gente fala, não, um dia vai, mas parece que esse dia não vai ser nunca. Não, um dia a gente, do jeito que veio, vai ter que ir. Então, não dê ouvidos. Então, não se deixe abater. Somente o pai, que é o criador de tudo, de todas as coisas, que tem autoridade para julgar e para perdoar. Então, não se deixe contaminar pelo inimigo, porque ele tenta contaminar você em todas as coisas. E eu não me excluo disso, não. Eu estou dando testemunho do que eu estou aprendendo, do que eu estou vivendo. Se eu fosse falar, eu ia ficar horas aqui falando. Se chegar uma oportunidade de eu poder falar mais da minha vida para as pessoas, se assim quiser o pai que seja. Se não, tem N testemunhos por aí. Na internet, pessoais, em igrejas pentecostais, presbiterianas, batistas, católicas. Que seja. Se você achar que algo aqui é interessante, se você dá algum valor, compartilhe. Like, dislike, isso não é o caso, tá? O mérito aqui, se isso render, render no sentido de tocar o coração das pessoas, ajudar as pessoas, é mérito do pai, de Deus, de Jesus Cristo, que arruxou a machia, o nosso salvador. Não o meu. Eu peço para mim ser o instrumento das mãos dele. Porque é isso que as pessoas que passaram pelo mundo, que escreveram a Bíblia, fizeram. Elas foram inspiradas por Deus. Longe de mim me comparar a eles. Não é essa a questão. Mas quando o pai quer, ele nos usa. E você não precisa nascer num berço de ouro. A gente tem aquela coisa da vaidade. Ah não, mas o fulano, na época de Jesus, ele era o filho de um carpinteiro. Imagina o filho de um carpinteiro vindo de Nazaré, que não era nada demais naquela época, ser o Messias. Por isso que até hoje, lamentavelmente, tem gente ali, em Israel, a maioria que não acredita. Mas esse é outro ponto, e não cabe a mim falar sobre isso agora. Ok? Então, se você achar que esse vídeo tem alguma validade, repasse para frente. Ok? Maranata, volte logo, senhor. Porque isso vai acontecer. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau. 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 Tchau.